E aí, você já se inscreveu na promoção UFC 25 anos? Outra igual a essa, só daqui a 25 anos, hein? Bacana, cara. A hora que eu vi o concurso, eu me interessei, porque o UFC faz parte da minha vida há muito tempo já, né? Muita expectativa, mas foi legal, foi boa viagem. Pra já começar bonito, já ganhando presentes do combate. Eita, que legal! Obrigada! Eu revirei minha casa lá pra achar uma foto minha no UFC de 98, primeiro UFC que teve no Brasil. A gente foi pra Rio hoje pra participar do PIS, do UFC, do Canal Combate. A expectativa tá muito grande. Sou a única mulher concorrente e vou ser uma das que vou pra Denver. Pode ter certeza. Estou acordando ainda. Feliz que a galera vai treinar com a gente. Hoje vamos fazer um grande dia com eles, né? Pra todo mundo balançar depois do treino. E aí, não sei se vocês contaram tudo aí numa parte de surpresa. Todo mundo tem uma história com a UFC e é muito bom estar tendo esse contato direto com eles, esse treinão com eles aí. Tudo bem? Vamos começar, gente. Vamos ser arruma, vamos ser arruma. Agora o seu organismo vai começar. Você está atrasado porque você perdeu a chamada. Olha lá quem que eu fui buscar. Se eu pago 10, ele tem que pagar 10 também, viu? Mas o treino é legal, vou fazer uma piscineira aqui em cima. Conhecemos a academia do Minotauro e do Minotouro. Eles treinaram com a gente. Foi uma experiência muito bacana. São dois caras que eu acompanho já desde a época que eles lutavam no Pride. Poder estar junto com eles, bater um papo, conversando sobre várias coisas. Eles nos ensinaram alguns golpes também. Tá, tá treinado aí, ó. Aqui é a metida do concurso aí, ó. Um treinamento como esse aí, pode vir até o Conor McGregor. Obrigado. E quem quiser começar a treinar, pode começar, hein? A atadura é de vocês, tá? Pô, show, hein. Pô, legal pra caramba aí, estar junto com essa galera aí. Amante do UFC, né? O cara postou uma foto ali de 20 anos atrás, ó. Eu tinha 14 anos, estava soltando pipa e jogando bola de gole. Então, pô, muito maneiro sentar com essa galera aí, ter essa proximidade com os fãs. Ah, vamos comer, né? Já treinei já de manhã, agora vamos comer aqui. Tudo na conta do mestrão Minotauro aí. Dois pratos de especialidade da casa, que é o macarrão carbonara e o queijo brinco enrolado e o presunto de pavo, uma redução do vinho do porto com frutas vermelhas. Maravilhoso. Espero que o pessoal curta e quem estiver melhor alimentado vai ganhar o quiz. Sempre que me convidarem, eu vou estar aí. Curto muito essa proximidade aí com os fãs. Valeu. E agora, todo mundo no Canal Combate vai conhecer as instalações do Canal Combate, Sport TV, tudo. E mais tarde, o quiz. O que está na área, está no ar. A culpa é sempre minha. Vamos ao vivo ao Corinthians, vamos trazer novidades do Rio de Janeiro. O que começa com a novidade importante. 0 a 10, a dificuldade no nível 9, está tranquilo. Salve, salve, galera. Está começando aqui o Combate Experience, um programa especial. Aqui estão os nossos cinco assinantes do Canal Combate. E vamos lá, vamos para o que interessa. Todo mundo pronto, todo mundo preparado? Então, boa sorte. Primeira pergunta, olha aí, olha aí. Olha aí, opção B. João, que foi em primeiro lugar com 200 pontos, vai para a Denver. Felipe foi o segundo colocado com 170 pontos, também vai para a Denver de graça. Alexandre foi o terceiro, 160. Marcelo com 120 pontos. E a Renatinha, 100 pontos, somou a Renata. Quinta colocada, segurando a lanterninha lá para a galera. Portanto, João e Felipe. Parabéns. João e Felipe vão para a Denver com tudo pago, direito acompanhante. Parabéns, Felipe. Valeu, Roladinho. Arrebentou. Parabéns, Joãozinho. Show de bola. Dano Laje, espera. Esses dois estão chegando em Denver.